O que é a minha vida? O que é a minha vida? Meu bloco é relíquia De muitos valores Preserva as raízes Nosso popular Meu bloco é cacique Amado de lança Quem ele avança O que sabe exaltar Meu bloco é relíquia De muitos valores Preserva as raízes Nosso popular Ah, licença, tô pedindo O meu bloco tem sofrido Penímpio de baracadu Lá na aldeia sempre é festa Mesmo agora tem serência Nosso amor Meu bloco é cacique Armado de lança Quem ele avança O que sabe exaltar Meu bloco é relíquia De muitos valores Preserva as raízes Nosso popular Meu bloco é cacique Armado de lança Amado de lança Quem ele avança O que sabe exaltar Meu bloco é relíquia De muitos valores Preserva as raízes Nosso popular Oh, 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 oh Pula a partidão do cacique Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu bloco é cacique Armado de lança